Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu venho com um vídeo de recebido de uma loja que eu comprei lá da China e chegou... Menina, sério, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar uma fotinha aqui passando do tempo que demorou, vocês vão ver. Meu, chegou muito rápido, sério, acho que nem quando você compra aqui do Brasil chega tão rápido. Essa loja realmente... Não fui taxada, eu vou deixar passando aqui a fotinha pequenininha só pra vocês verem aí do site do Correio pra vocês terem uma noção de como chegou rápido. Sério, meninas, eu não fui taxada, tá? Olha o tanto de coisa que chegou, chegou aqui na minha casa e eu já vim gravar o vídeo pra vocês. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu escolhi no site da Zafu pra quem quiser estar adquirindo. Lá no blog vai ter fotinho de todos os produtos no corpo. Só um produto que não vai ter fotinho no corpo porque eu comprei pequeno. Sim, é uma calça jeans e ela não me serviu. Mas enfim, primeira vez que eu comprei calça jeans dessas lojas da China, primeira vez que eu compro calça jeans e sapato. E eu vou mostrar tudo pra vocês e no blog vai ter fotinho, tá? Então se você quiser saber como que ficou no meu corpo, entra lá no blog que tem fotinho de tudo, ok? Então são todas essas peças e eu vou mostrar agora uma por uma pra vocês dessas peças. Ai gente, eu amei as peças dessa loja. Gente, muito de qualidade essa loja da Zafu. Eu vou mostrar então, tirar de todos os saquinhos e mostrar aqui pra vocês. Todas as peças vieram neste saquinho. Eles são bem grossos e eles dá pra você reutilizar pra guardar as coisas, tá vendo? Olha, eles são super bem embaladinhos. Como eu disse, não paguei imposto de nada e chegou super rápido. Eu não vou me recordar o preço de cada peça, mas eu vou deixar o link, aí você entra lá e já vê o preço. Tem outras cores e outros tamanhos, mas eu vou falar aqui tudo. O tecido que é, o tamanho que eu escolhi, se serviu, ok? Então a loja é essa daqui, olha, Zafu. Gente, eu adorei, veio super bem embalado. Meninas, não vai dar pra vocês verem direito aqui, mas no blog tem fotinho. Então entra lá pra vocês verem como que fica no corpo. Olha esse vestido. Ele é de... ele é um crepe. O tecido dele, olha, deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Ele é um crepe. Tem um pouquinho de elastano esse crepe. Ele é rosê com essas flores. E aqui na parte de cima, olha, ele fica com... Ó, na parte de cima e na manguinha, ele tem essa elasticidade. Fica lindo no corpo, olha, ele estica bastante. Eu escolhi o tamanho M, tá? Então eu escolhi o tamanho M, serviu certinho pra mim. Ele é longo. Na verdade, eu acho que esse vestido aqui, ele é M, mas ele veste até um G, porque a parte de cima ele estica. E a parte de baixo dele, ele é bem soltinho. Então serve tranquilo aí pra um G, tá? A parte de baixo, como eu disse, olha, ele é longo. E aqui na frente, ele tem esse transpasse que fica aberto, olha. Tá vendo? Olha, ele é transpassado. Confesso pra vocês, eu vi no site, mas eu amei esse vestido. Na verdade, esse vestido tá aparecendo em vários sites aí de compra. E eu comprei deles, eu escolhi deles. Só que eu não gosto dessa parte, porque olha, ele é aberto desde a parte da cintura. Então pra mim é muito aberto. Então eu vou colocar aqui, ó, um botãozinho, tá? Pra ele não ficar abrindo, porque eu não me sinto muito confortável. Porque dependendo do jeito que você se mexe, né? Mostra tudo. Mas tá usando muito esse tipo de vestido, né? Que eles são abertos aí a frente toda. Então eu comprei já com a intenção de colocar um botãozinho aqui, tá? Um ou dois, não sei, mas eu vou colocar aqui o botãozinho. E ele é maravilhoso. Ele fica lindo no corpo, tá? Olha, por dentro, ele tem elástico aqui na cintura. Tá vendo? Olha. Ele é super bonitinho, super bem acabadinho, ó. Todo bem costurado. E como eu disse, o tecido dele é um crepe. Se você quiser então ver como que ele fica no corpo, corre lá no blog pra ver, tá? Vem etiquetinha. Gente, olha isso, ó. Não, pra dar de presente. Tudo. Eu adorei essa loja. É a primeira vez, tá? Que eu estou comprando com eles. Mas já fiz mais pedidinhos das Afu aí. Porque eu gostei muito da qualidade deles. Chegou e eu já fiz mais uma comprinha lá com eles. Quando chegar, eu venho mostrar aqui pra vocês. O segundo produto que eu escolhi, também veio nesse saquinho, tá vendo? Olha, todos eles vieram em saquinhos individuais. Que tem esse, né, lacrezinho aqui. Muito bacana. Que foi essa blusinha. Eu escolhi no tamanho M. Ela é um cropped, tá? E ela é de malinha. E ela tem aqui, olha, essa flor bordada. E ela amarra aqui na cintura. Olha isso. Você amarra aqui. Ela fica super fofa no corpo. Dava pra mim ter pegado um tamanho P tranquilo. Mas eu escolhi o M porque eu queria que ficasse um pouco mais soltinha, tá? Mas, como eu disse, se você tiver dúvidas de tamanho, entra no site deles que lá eles dão todas as medidas. Então, fica facinho na hora de comprar. A calça jeans que eu comprei que não me serviu, eu comprei de teimosa. Porque, na verdade, eu vi que, como ela tava em promoção, eu sei que pra mim, pro meu tamanho, é o G. Só que ela tava muito barato. Essa calça, eu lembro o valor dela. Ela tava R$4,99. E eu falei assim, não, vai servir o M. Eu vou pegar porque tá muito barata, tá? Olha, também veio no saquinho, desses que tem, né? Todos eles vieram no mesmo saquinho. E eu falei, não, eu vou pegar porque vai servir. Meninas, e eu adoro calça rasgada, essas calças boyfriends. Ih, não serviu pra mim. Ai, que pena. E olha que linda, gente. Eu estou, sério. Eu peguei jeans sem elastano, tá? Gente, ela é tamanho M, então ela não me serviu. Ela é toda rasgada, toda desfiada aqui na barra. Ela tem esse rasgado aqui atrás. Eu não ia usar com esse rasgado atrás também. Eu ia colocar um pedaço de tecidinho aqui embaixo, sabe? Mas não me serviu. Então eu estou pensando em duas opções. Ou eu vou dar pra alguém, né, que sirva. O problema é achar alguém que sirva essa calça. Porque ela é pequena o tamanho dela. E ela não tem lycra. Ou eu pensei em reformar ela com vocês, sabe? Aumentar ela e ensinar vocês como reformar uma calça, calça jeans, né? Quando ela não serve mais, tá? Me deixem aqui embaixo o que vocês acham. O que vocês querem? Vocês querem que eu faça uma reforma com ela? Porque tem um jeito facinho aí de arrumar ela. Então me deixem aqui embaixo. E eu amei essa calça. Confesso que foi a que eu mais gostei e a que não me serviu. Ela é toda desfiada. E o jeans dela é um jeans grosso. Bem grosso. Olha, pra quem gosta de jeans, aqueles jeans grosso com elastano, escolhe lá no site deles a com lycra. Eu peguei sem lycra, mas é bem grosso. Então ela fica super bem estruturada no corpo. Vale super a pena. Pena que não me serviu, né? E eu peguei de teimosa, porque eu falei, né? Não, tá muito barato. Vou pegar. Mas eu já tava desconfiada que não ia me servir. Essa daqui é um tamanho G, tá? E ela me serviu. Elas são modelos boyfriends. É aqueles modelos que ficam mais larguinha. Gente, eu adoro calça assim. Gente, e olha essa calça. Olha isso, meninas. Ela é toda trabalhada. Tá usando muito, né? Esses tipos de aplique em calça. Calça, jaqueta. E ela já vem aqui com esses apliques no tecido. Gente, eu amei essa calça. Ela fica muito legal no corpo. Ela é desfiada aqui na barra, tá? Ela não é toda desfiada que nem a outra. Ela tem uns desfiados aqui, mas é bem menos, tá vendo? Porque ela já tem todas essas estampas aqui. E eu amei essa calça. Ela fica bem alta. Também não gosto de calça baixa. Ela fica no umbigo. Então, pra mim... Nossa, eu amei. Vou pegar só a calça jeans aqui pra frente. Gente, é barato as calças jeans deles. E eu nunca tinha pegado. Como eu disse, foi a primeira vez que eu comprei calça jeans da China, tá? E eu adorei o resultado. E eu adorei. Eu achei que vale super a pena aí. É um jeans ótimo. Eu tava com medo de vir aqueles jeans mais ruinzinhos. E não, jeans é super grosso, meninas. Então, vale super a pena, tá? E o próximo e último item que eu escolhi... Gente, veio na caixa de sapatos. Vocês têm noção disso? Eles mandaram na caixa. Olha só. Aí, cada uma vem dentro de um plastiquinho super bem embalada. Meninas, o que falar dessa sandália? Sério. Olha essa sandália. Eu amei essa sandália. E eu nunca tinha comprado sapato de fora. Foi a primeira vez. E eu fiquei com dúvida no tamanho. Mas lá, eles também tiram todas as dúvidas. E eu escolhi essa sandália. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha a qualidade dessa sandália. Ela é toda de camurça aqui. E esse salto é mega confortável. Pensa num salto confortável, tá vendo? Eles são grossos. A sandália fica muito confortável. Eu coloquei aqui pra tirar foto pra vocês, né? E andei dentro de casa com ele. Gente, é muito confortável essa sandália. Eu adorei também a sandália. E é super confortável esse modelo de salto. Que eu também não tinha nenhum modelo com esses saltos mais grosso assim. Então, meninas. Foram esses os produtos que eu escolhi lá no site da Zafu. Adorei todos. Fiquei triste. Confesso que a minha calça não serviu. Mas estou pensando seriamente em reformar ela. Sabe o que eu pensei em fazer com ela? Colocar essas tiras que tá usando, sabe? Branca e preta. Tá usando muito em roupa. Inclusive em calça. Na lateral da calça. Pensei em colocar na lateral. Me deixem aqui embaixo falando o que vocês acham. Se vocês querem que eu grave um vídeo ensinando como reformar uma calça jeans que não serve. Mas, no meu caso, que não serviu. E eu não dá pra trocar, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, meninas. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, tá? Eu recebi todos esses produtos. E vai ter foto de todos eles no corpo lá no blog. E todos os links também. Pra quem quiser estar adquirindo. Está aqui embaixo no box de informação. E lá no blog também vai estar disponível, tá? Meninas, pode comprar dessa loja. Chega super rápido. É de confiança mesmo, tá? Tanto que eu já fiz a minha segunda compra. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. E assim, eu adorei mesmo. Nossa. Ai, que tão bom você receber as coisas em casa, assim. Sem ter que sair de casa pra comprar, né? Eu adoro isso. E chegou super rápido, como eu disse pra vocês. E vocês podem ver aí na fotinho que eu deixei pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto. E aí